E aí galera do YouTube Marote com vocês novamente E esse vídeo é finalmente o vídeo de comemoração de 10 mil inscritos no canal E bom, eu sei o que você provavelmente tá pensando Marote, o canal atingiu 10 mil inscritos? Muito mais de um ano atrás, foi ano passado Como é que você demorou tanto pra fazer um vídeo de 10 mil inscritos? Eu sei que eu demorei muito pra fazer esse vídeo Mas como vai ser mais simbólico do que qualquer coisa Eu acho que não faria muita diferença ter atrasado tanto Até porque o canal não cresceu muito desde então A gente tá atualmente com 11 mil e 13 mil inscritos Então eu acho que é válido fazer esse vídeo mesmo assim Eu nunca fiz antes um vídeo específico pra comemoração de número de inscritos Ou de qualquer outro número no canal Eu só comentei nos vídeos que eu postava na época E eu acho que isso é porque eu nunca consegui pensar numa forma De realmente agradecer todo mundo que acompanha o canal Todo mundo que vê os vídeos Seja desde 2012 ou desde ontem E eu nunca consegui pensar numa coisa que conseguisse mostrar verdadeiramente O quão grato eu sou com todo mundo E o quão importante todo mundo é pra mim e pro canal Mas... Eu pensei numa coisa Inicialmente eu tinha pensado em fazer um vídeo Abrindo vídeos antigos meus Os primeiros vídeos do canal E abrindo os vídeos mais recentes ao longo das eras do canal E abrindo, entrando num canal das pessoas que mais comentavam nos meus vídeos Em determinada época Eu comecei a gravar esse vídeo na verdade Mas depois de uma hora de gravação Eu não tava nem na metade ainda Aí eu parei de gravar Pensei um pouco E vi que essa na verdade não era uma ideia tão boa assim Eu expliquei melhor esse meu pensamento numa postagem que eu fiz na comunidade do canal Que você pode ir lá ver, ainda tá no ar Mas basicamente eu queria que esse vídeo fosse dedicado exclusivamente aos inscritos As pessoas que estão inscritas no canal E que interagem com os vídeos Eu acho que seria muito injusto Eu me basear em um parâmetro Que é o quanto as pessoas comentaram nos vídeos Ainda mais nos vídeos antigos Sabe? Eu acho que seria injusto com as pessoas que acompanham o canal Mas nunca comentam nada E nem por isso elas são menos importantes pra mim ou pro canal Assim, eu sei que tem muita gente que assiste o meu canal Que sempre vê os vídeos Que sempre dá like Mas que nunca comentam nada E tipo, isso não torna ninguém menos importante pra mim, sabe? Então basicamente a minha ideia foi a seguinte Naquela postagem que eu falei Eu pedi pra quem quisesse Independentemente se fosse inscrito há 7 dias Ou há 7 anos no canal Ou se deixasse comentário em todo vídeo Ou nenhum vídeo Escrevesse uma mensagem sobre o que quisesse Em relação ao canal Ou seja, por que você gosta do canal Ou se o canal afetou a sua vida de uma forma positiva Em algum momento Se já te impactou de alguma forma E coisas desse tipo Então algumas pessoas comentaram Não foram muitas Em relação ao número de inscritos do canal Que é 10 mil Uma pequena porcentagem comentou Mas ainda assim foi bastante gente Foram acho que mais de 50 comentários E nesse vídeo eu vou ler seus comentários E talvez falar um pouco sobre eles O Jim, o lagarto, comentou Cara, se eu fosse resumir seus vídeos em uma palavra Seria Incrível e esplendosamente maravilhoso Sei que demoram pra sair Mas vale a pena Porque são viciantes demais Eu tenho até medo De começar a ver seus vídeos E esquecer que tenho vida E tarefa de casa Porque simplesmente não dá Pra não se viciar neles Muito obrigado Realmente uma palavra muito boa De se ouvir Peter Jet disse Marote, seu canal é incrível Todo trabalho que faz Vale a pena mesmo Que demore 7 meses A ter alguma atualização Você vai fazer um trabalho incrível Nos seus vídeos São quase como obras-primas Seu canal ocupou uma grande parte da minha vida Mais de 4 anos Mas nunca fiquei enjoado dos vídeos Uma coisa que muita gente fala É sobre a regularidade dos vídeos no canal É apesar de que todos queremos mais vídeos Continuo a achar que Se acabar por ter uma qualidade pior Não valeria a pena Você merece muito mais de 10 mil inscritos Obrigado pelo teu trabalho incrível É, ultimamente tenho tentado Aumentar a frequência de vídeos no canal Eu acho que eu tô conseguindo Fazer um trabalho bom Mas é muito bom saber que Vocês são compreensíveis Em relação a vídeos Que demoram meses pra sair Que eu sei que é uma realidade do canal Às vezes eu fico muito tempo Sem postar vídeo Mas, muito obrigado Muito bom Muito obrigado mesmo Seu Madruga comentou Te conheci através de espor Vendo os vídeos de curiosidades Easter eggs, etc A sua série de espor São uma das melhores Se não a melhor do YouTube Valeu por fazer esses vídeos Que eu posso resumir Em uma palavra incrível Muito obrigado mesmo É, saber que você considera A minha série de espor Como uma das melhores Talvez a melhor série de espor Do YouTube É realmente uma honra Muito grande Muito obrigado Jean Vieira disse Eu acompanho seus vídeos Há pouco tempo Mas eu percebi que Em cada um deles Você dá tudo de si Se esforça pra que O conteúdo seja mais divertido Ou interessante Mesmo que com todas as dificuldades Que esteja atrapalhando você De postar os vídeos Você não desiste Não deixe de postar vídeos Mesmo que às vezes demore E continue com toda a sua alegria E isso tudo me traz alegria também Só de você dando duro Eu já me sinto contente Eu amo espor E não pare Parabéns pelos seus 10 mil inscritos Muito obrigado De verdade Eu realmente me esforço muito É, eu não gosto de ficar falando disso Tipo Nossa, porque eu me esforço muito Pra postar os vídeos e tal Não sei o que Porque parece meio que Parece que eu tô meio reclamando O que não é o caso Mas tipo, às vezes eu durmo Sei lá, de madrugada 3, 4 horas da manhã Porque eu tô terminando de editar algum vídeo Principalmente agora Nessas últimas semanas Que eu tô conseguindo passar vídeo Toda semana E eu fico muito feliz Que o meu trabalho Tipo, seja reconhecido Não necessariamente em questão de números Porque os números do canal Não tão mudando muito Mas individualmente Por cada um de vocês Isso é muito bom De verdade Forever Alone BR disse Cara, faz um especial de espor De uma hora ou mais Acompanho você desde os 60p Acho que é 600? Não sei Inscritos Graças a você Joguri Muito esporinho Eu acho que ele quer dizer Que ele jogou muito espor Não sei Cara, o especial de uma hora de espor Seria interessante Na verdade eu tenho plano De talvez fazer uma live de espor É... No futuro Não sei Mas muito obrigado Pra mim espor É o melhor jogo do mundo E quanto mais pessoas eu conseguir Influenciar a jogar nesse jogo Pra mim é melhor Então eu fico muito feliz Que eu tenha feito pessoas Conhecerem espor E ser realmente muito bom O Artley Torres 5 disse Cara, cheguei no teu canal Foi no começo da nova série de espor E eu ando assistindo desde então Adoro assistir seus vídeos E continuei assim Nossa, então faz muito tempo Então faz 4 anos praticamente Mais de 4 anos Muito obrigado Por ficar tanto tempo Assistindo os vídeos no canal Muito obrigado pelas palavras Marcos de Souza Santos disse Nossa Marote Essa mensagem foi de tocar o coração Apesar de por bastante tempo Eu pensar que você tinha acabado com o canal Eu continuei inscrito Eu sou inscrito relativamente novo Me inscrevi esse ano Mas adoro o seu conteúdo E vou continuar assistindo Por muito mais tempo E te desejo sucesso É, esse ano eu fiquei uns 3, 4 meses Assim, sem postar vídeo Mas acontece isso às vezes O meu canal é assim Tô tentando mudar isso Como eu falei Mas muito obrigado por não desistir de mim Eu nunca vou acabar com o canal E por acaso um dia Se eu acabar assim Vai ser, não sei Eu vou falar O que tá acontecendo Eu não vou simplesmente parar de postar vídeos E não tocar mais no assunto Tá então Disse É o seu canal Eu descobri por acaso Pesquisando como baixar o Sport de graça Eu tinha uns 11 anos E eu gostei E tenho assistido até hoje Eu não sei quantos anos ele tem agora Mas muito obrigado Por ficar no canal Dando esse tempo Que eu não sei quanto tempo é Muito obrigado mesmo E só pra constar Eu não recomendo que você baixe o Sport de graça E ninguém na verdade Eu recomendo que você compre o Sport Que tem na Origin Ou na Steam Por 20 reais Se eu não me engano Que é relativamente barato pra um jogo Principalmente um jogo com o Sport Que o Sport Eu acho que sim Ele vale mais que 20 reais Não só porque ele tem 10 anos Que o valor dele tenha abaixado Eu pagaria mais de 20 reais pelo Sport Se eu não tivesse o Sport Hoje Então como eu falei antes Eu recomendo que todo mundo teste o Sport Compre o Sport Eu acho que vale muito a pena Será um dos 20 reais Mais vengastos da sua vida De verdade Sornt Disse Marote Seu canal é incrível Você é o único que conseguiu fazer séries de gameplay Que não cansam de assistir É viciante Sua edição é muito dinâmica e divertida Sem ela o vídeo perderia parte da essência Conheci seu canal pelos vídeos de Sport Que é o meu jogo favorito Depois comecei a ver suas outras séries Que são muito divertidas Boa sorte Marote Que o algoritmo do YouTube te abençoe Nossa cara O algoritmo do YouTube Nem me fala Que eu mais queria Que ele me desse um upzinho assim Dos vídeos Mas muito obrigado De verdade Eu trabalho muito na edição dos vídeos Na verdade A maioria do trabalho Que eu faço É na edição dos vídeos Se eu fosse contar A porcentagem Eu diria que eu fico tipo 10% ou menos Do tempo que eu gasto no vídeo É na gravação de fato É mais na edição Ou na pesquisa anterior Se tem algum tipo de pesquisa anterior No vídeo Então muito obrigado Por apreciar Essa parte dos vídeos Fico muito feliz de verdade O Dom Samuel 1 O Grande Disse Bem Se achar meu nome ruim Me desculpa Eu mudo logo logo Ah eu não achei ruim Sei lá Bem Marote Eu conheci esse canal ano passado Pela série Spore Reborn Uma das melhores séries Já vi Vou revê-la de tão boa Eu também Muito obrigado De verdade Eu também todo dia Assisto a série de Game Dev Tycoon Quando eu jogo jogo Quero algum youtuber junto Minha mania Ah eu faz isso Nossa eu fazia muito isso Quando eu jogava Minecraft As vezes eu colocava os vídeos do Leon Ou do Monarque Tipo no fundo Enquanto eu jogava Minecraft É meio estranho Mas é legal Faz sentido Eu adorei o vídeo do ET Samuel Me identifiquei com o jogo E você foi o primeiro youtuber Que já me respondeu Nossa cara Aventuras do ET Samuel Muito tempo Muito tempo Me trouxe Maras memórias De 2013 2014 Agora E sempre respondo As pessoas que perguntam Alguma coisa Nada mais justo que isso Você sempre me deixa feliz E com aqueles estilos De vídeos doidos Como o de usamos Só 10% do cérebro Me ajudaram muito Em conhecimento Caraca Esses vídeos também Muito tempo atrás Mano Caraca Esses vídeos 2015 Esse vídeo Caraca Esse Samuel É inscrito há muito tempo No canal também Meus pais acham legal Que você não fala palavrão Coisas que eles não gostam Eles odeiam quando eu ouço Palavrão de youtubers Bom Fico muito feliz Que isso seja apreciado também Além de que você ensina Muita coisa boa nos vídeos Você é um incrível Marote Não desista nunca dos seus sonhos Obrigado por ler tudo Adorei seu texto Nossa Muito obrigado Eu fiquei muito tempo Aquele texto foi muito emocional Pra mim Fiquei muito tempo pensando Naquele texto Escrevendo aquele texto Muito feliz que as pessoas Tenham gostado do texto também Realmente muito gratificante O Daniel Gomes comentou Marote Você é um dos poucos canais Que guarda sua essência Talvez seja um dos únicos Quiçá o único Sua autenticidade e carisma Que brilha no seu rosto Todas as vezes Que eu vejo um vídeo seu É o suficiente Para fazer meu dia E me tirar do posto de lama Que muitas vezes Me encontro durante a vida Caraca Que horrível mano Quer dizer Muito obrigado Mas meu Deus Você não pode ficar Num posto de lama Na sua vida Eu rio muito com seus vídeos Você arranca de mim A criança divertida Brincalhona Que há muito tempo Esteve escondida E torna nossas vidas Mais leves E acolhidas Nesse vasto mar De niilismo vazio Cara que profundo mano Muito obrigado De verdade É por isso Marote Que enquanto você ainda Guardar essa essência E compartilhar conosco Sempre irei acompanhá-lo Na sua jornada Com o canal E me divertir junto com você Nessa caminhada Que saia um dia Eu ver você pessoalmente É até uma coisa que tipo Sempre quis fazer algum tipo De encontro de inscritos Ou coisas do tipo Mas é porque Eu tenho poucos inscritos Continue sendo quem você é E jamais largue sua essência É dela que procede Toda a vida Que você esbanja em seus vídeos E sim Essa essência que eu falo É o seu coração Cara muito obrigado De verdade Essa mensagem Foi muito profunda Muito tocante Muito obrigado Pelas palavras John Locão comentou Olá Marote Não sou inscrito no canal Há muito tempo Conheci ele pela série De The Sims 2 Que inclusive é a minha preferida Mas o que eu realmente Gostaria de dizer É que o seu canal é fabuloso É perceptível o trabalho E o tempo gasto Pela produção dele O carinho que você tem Por todo mundo É realmente incrível Nossa muito obrigado Infelizmente a comunidade E as diretrizes do YouTube Estão uma porcaria Assim como outros canais Incríveis igual o seu Não são valorizados na plataforma O que é realmente Muito injusto a parte deles É eu também acho Tem muitos canais que eu conheço Eu acho que não tem os vídeos Tão divulgados Quanto eles mereceriam ter Mas assim É a vida Continue com o canal E todo o trabalho que vem feito Minhas felicitações Por atingir a marca E que esse canal Cresça cada vez mais Abraços Nossa muito obrigado Nem sei o que dizer Muito obrigado pelas palavras Muito obrigado pelo reconhecimento Da produção dos vídeos Muito obrigado A Maísa Maísa com Z Comentou um texto grande Ela disse Chegou o meu momento Não tenho nem palavras Para descrever a felicidade Que senti Quando encontrei seu canal Em tantos anos de Youtube O seu canal é o único Que eu conheci Que realmente foca em esporte O primeiro vídeo Que vi foi aquele De coisas que deveriam ter No esporte Eu considero ele Com o melhor vídeo Que eu já fiz Eu acho É até mais legal Acompanhar seu canal Que por você ser menor Tem mais interação Com inscritos Você responde os comentários E tweets Existe uma certa Web amizade Isso é o mais legal Essa sensação de proximidade E companheirismo Eu sempre pensei um pouco Nisso na verdade Que tipo Talvez um dia Se o meu canal Crescer muito Tipo Ficar com sei lá 100 mil 1 milhão de inscritos Não sei se um dia Isso vai acontecer Mas se um dia acontecer Vão ter tantas pessoas Comentando no canal E sei lá Talvez falando comigo No Twitter Que eu não vou conseguir Mais responder A atenção individual Para cada um Eu penso nisso as vezes Talvez essa seja A época mais legal Do meu canal Não sei Só o futuro dirá Mas eu gosto muito Dessa interação Que o meu canal Não ser muito grande Proporciona Além do mais Seu conteúdo é divertido E engraçado Mas não de uma forma exagerada Parece que eu estou Em um caos com um amigo E com tela compartilhada Você costuma fazer Gameplays de jogos Mais casuais Ou seja São jogos mais simples Que não são totalmente Complexos de jogar Como Dark Souls Por exemplo E é o tipo de jogo Que eu mais gosto Que raramente se encontra Gameplay no YouTube Parabéns Marote Porque é um conteúdo Que se encaixa Perfeitamente nos meus gostos É nóis Parabéns pelos 10 mil inscritos Você merece muito mais Nossa Muito obrigado Nem tenho nem palavras Para agradecer Eu realmente Fico extremamente feliz Extremamente feliz Que tanta gente Goste assim Nesse nível do canal Dos meus vídeos Eu me esforço muito Para fazer o canal Do jeito que é E ter esse nível De apreciação É muito bom Muito gratificante Muito obrigado Não tenho nem palavras Agradecer Para descrever Como eu me sinto agora A câmera pode gravar Não sei exatamente Até onde ela gravou Vou deixar uma parte Do vídeo só em áudio Então Um cara da hora Disse Eu admiro bastante Você trazer vídeos De jogos tão antigos E deixá-los interessantes Muito obrigado Eu faço vídeos De jogos que eu gosto Eu gosto muito De jogos antigos De simulação Eu acho que atualmente Nenhum jogo Dos últimos tempos Conseguiu capturar a essência Que o The Sims 2 Que o Spore Que o Holy Ghost Você tá aqui um tempo E eu fico muito feliz Que mais pessoas gostem Desses jogos Tanto quanto eu E acompanhei o canal Muito obrigado De verdade Brasil Arts Comentou Mano O teu canal é muito bom Os jogos que você joga Principalmente o Spore São maravilhosos O seu conteúdo É muito interessante Antigamente eu procurava Vídeo de Spore Mas não achava Nenhum interessante Eu achei um vídeo seu Da saga do Spore Gameplay E eu achei incrível Seu modo de jogar Depois disso eu me inscrevi E só ver o seu canal melhorar Continue assim Cara Então eu vou ser inscrito No canal há muito tempo Spore Gameplay Antes do Spore Reborn Eu gravava essa série Em 2014 eu acho Nossa Faz muito tempo Então muito obrigado Por acompanhar o canal Há tanto tempo E não abandonar Os meus vídeos Por mais que eu fique Tantos meses Às vezes sem postar nada Dudu TM Ela disse no final PS Meu nome é Eduardo Então Eduardo TM Disse Eu já acompanho o canal Mais ou menos Desde o final de 2018 Na época que o canal Tava meio parado Eu encontrei ele Quando eu tava procurando Algum vídeo De The Sims 2 Pra assistir Foi quando eu tava Olhando alguns E na maioria Eram bem fracos E sem graça Com a edição mal feita Aí quando eu cheguei No seu vídeo Que eu me lembro Que foi o episódio número 2 Nos primeiros minutos Eu já gostei muito Do seu estilo de vídeo Com seu carisma E também do estilo De edição Com cortes quase imperceptíveis E com um áudio bom Depois que eu terminei De ver esse vídeo Logo eu entrei no seu canal E fui ver os outros vídeos Da série The Sims 2 E me inscrevi no canal E também comecei A acompanhar outras séries Como as de Spore E o Hollywood Certaikon 2 E parabéns Marotti Principalmente pelos 10 mil Que agora já são 11 mil E pelos seus vídeos Que são muito divertidos E me tiram da tristeza Das coisas ruins da vida Valeu Marotti Cara Isso é muito bom Tipo Saber que Os meus vídeos Tem um impacto Tão positivo Ou mesmo Ligeiramente positivo Na vida das pessoas Me dá um propósito Sabe Me dá Uma razão Pra continuar fazendo os vídeos Mais uma razão Pra continuar fazendo os vídeos Saber que eu consigo impactar De uma forma boa A vida de alguém Que eu nunca vi E que me conheceu Pela internet E que eu nunca tive Uma interação direta Sabe que eu deixei o dia Dessa pessoa melhor É muito bom É uma sensação Indescritível De verdade Um Dell Pocket Edition Disse Eu gosto muito Da série de Spore No seu canal Pois é o meu jogo favorito Muito obrigado É o meu jogo favorito também Leonidas Levi Eu acho que é assim que pronuncia Eu gosto de como Tu já sabe do jogo E você consegue explicar bem E ainda assim Fazer uma série divertida E meio editada Muito obrigado Eu tenho essa preferência De fazer séries de jogos Que eu já conheço Não tipo Tintim por tintim Do jogo Mas já saiba Como o jogo funciona A mecânica do jogo Uma vez eu tentei fazer Uma série De jogo Que eu não sabia Muito bem Como funcionava Tipo Que eu tava jogando Pela primeira vez E não deu certo Eu cheguei a nem postar o vídeo Eu acho que foi a melhor decisão A se fazer Eu fico muito feliz Que isso seja apreciado Também Muito obrigado Tiago Cux Disse Comecei a assistir Seus vídeos Por causa De Spore O primeiro vídeo Que eu assisti Foi o do Coisas deletadas De Spore Ou algo assim Que é Como eu falei É o vídeo Que eu acho Que é o melhor Vídeo Que eu já fiz No meu canal Inteiro E uma coisa Que eu achei Interessante Do seu canal Que é diferente Dos outros Você sabe Muito mais Sobre coisas Do Spore Do que outros Youtubers Tipo sobre Fosseis gigantes O Spode As coisas deletadas Os groques Etc Sem falar Que você tem Vários vídeos Sobre cada Conteúdo Do jogo A chafe dos brasileiros Sobre por exemplo O Spode É meio difícil Inclusive gostaria Que você falasse Sobre os fósseis gigantes Do jogo Spore é vida Cara eu já falei Isso várias vezes Eu tenho um vídeo Eu tenho um roteiro De um vídeo Sobre hiper épicos Que tá guardado Há literalmente Quatro anos Ou mais Mais de quatro anos E eu tô pra fazer Esse vídeo Há muito tempo Eu não quero prometer Que eu vou fazer No que vem Mas eu vou tentar Ao máximo Fazer ele no que vem Eu pensei Em umas ideias novas É porque como eu já falei Eu quero que esse vídeo Seja o melhor possível Mas eu acho que Não importa O quão bem eu fizer esse vídeo Se eu olhar pra ele Depois de um ou dois Ou três anos Depois de ter feito ele Eu vou conseguir pensar Em mais coisas Que eu podia ter feito Pra melhorar ele Então eu acho que Eu vou fazer ele de uma vez Ano que vem Vamos esforçar Pra conseguir trazer Vídeos de teorias Do Spore no canal É eu espero que seja legal Eu espero que vocês gostem Mas vamos ver isso aí Ano que vem Peguei me play Peguei me play Disse Já faz tanto tempo Nossa ele escreveu muito também Já faz tanto tempo Que eu conheci esse canal Que parece que ele existiu Desde sempre Eu me sinto assim também Às vezes Me lembro do tempo Em que eu era fascinado Por Spore E também das milhares De vírus que eu baixei Achando que era Spore Free, 4K, Blu-ray U-Torrent Download, Megazord E depois desisti E Spore ficou meio esquecido Daí não sei como Nem muito bem quando Eu fui pesquisando Gameplays de Spore E apareceu no seu canal Eu acho que na época Você ainda não tinha começado A gravar essa nova temporada Eu acho que não Eu gostei muito Da nostalgia Que seus vídeos me trouxeram Encontrar alguém Que gostasse tanto Quanto eu De jogos a Max Me deixou muito feliz Só tinha uma coisa Que me dava tique Que era quando você Começava a falar De um assunto Ou explicar algo E parava do nada Não gostaria menos Do que você ia dizer É, eu faço isso as vezes É verdade Mas enfim 2017 eu me esperei muito Na sua vontade De continuar com o canal Pra tentar manter o meu Que hoje em dia Por enquanto tá parado E lembro que passei Muitas semanas Esperando vídeos seus Às vezes pensava Será que ele desistiu? Mas é claro que não Outra coisa Regrava os vídeos Regrava os vídeos de Spore Sobre Spore Como isso poderia ter sido Coisas removidas Sobre os épicos Cara, eu vou fazer isso Eu prometo que eu vou fazer isso De verdade Ano que vem, ano que vem Espera muito tempo Sobre os épicos Só pra deixar claro Tudo bem, tudo bem Eu entendo Muita gente espera Eu espero também E não tem só Spore Tem The Sims KSP Cara, KSP é antigo No meu canal Rollercoaster Jogos aleatórios Minecraft Cara, Minecraft Desde 2013 Que eu não gravo Eu acho Entre vários outros Mas assim como o Leon Passou a ser conhecido Como o cara do Minecraft Ser ligado é o cara do Spore E é isso Espero que muitas outras Conquistas venham E que você não se deixe Elevar pelas ondas Do e-book Parabéns pelos 10 mil E que venham mais 10 20, 30 1 milhão 10 milhões 1 bilhão E etc Cara, muito obrigado Nem sei o que dizer Nem tenho palavras Muito obrigado Pelas palavras De verdade Eu prometo que os vídeos De hiper épicos E de outras teorias de Spore E coisas de Spore Vão sair É só questão de tempo Eu vou fazer Agora nessa fase nova do canal Vou me dedicar mais E vou conseguir fazer esses vídeos Mas muito obrigado De verdade Pelo texto Pela mensagem Pelas palavras Chocum Besborria Disse Marote Eu amo o seu canal Ele foi realmente Muito importante pra mim Sério Você pode não saber Como é maravilhoso Saber que você postou o vídeo E sair correndo Pegar o celular pra assistir Você é super cômico Também icônico Aposto que todos Que já viram o seu canal Jamais vão esquecer Da sua personalidade marcante Conheci o seu canal Graças a Spore E hoje sou mais grato A Marx por ter te conhecido Do que por ter feito Um jogo bom Cara Muito obrigado De verdade Nem sei o que falar Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado pelas palavras Muito obrigado pelo reconhecimento De verdade Rangel disse Pô nem sei o que escrever E nem sei se vai aparecendo o vídeo Tá aparecendo Mas cara Sabe que eu te acompanho Há um tempão Que foi o único canal Que eu criei alguma relação De fidelidade Tá ligado Eu acho que é só isso mesmo Desde sucesso E aí na sua vida Tamo junto Cara Muito obrigado De verdade É muito bom Ouvir isso Ler isso No caso Fico muito feliz Por você gostar tanto Do canal E dos vídeos Muito obrigado Renan HBG Disse Marote Na minha opinião Seu canal é fora do comum Não sei como poderia descrever Mas o seu canal Tem um conteúdo Bastante relevante De forma que você faz Esses vídeos É bem cativante Inspiradora Você fez eu ver 29 episódios De Spoiler Reborn Em um final de semana Mas enfim O que eu tô querendo dizer É que eu admiro O que você faz Você faz um trabalho Nessa plataforma Muito superior A canais Com 20 milhões de inscritos Resumindo Esse canal é muito maneiro E eu espero que você continue assim Cara Muito obrigado Eu me esforço muito Pra que meu canal Seja o melhor canal Que eu possa fazer Melhor possível Dentro Dentro da medida do possível E saber que Você gosta tanto dos vídeos A ponto de ver 29 episódios De Spoiler Em um final de semana É muito bom De verdade Muito obrigado Muito obrigado Pelas palavras E por acompanhar o canal E por tudo que você falou Chip Philly Disse Marote Com a sua série de Holicor Sitaikon 2 Senti que eu tinha voltado A ser criança Pois esses jogos Que marcaram a minha infância Na minha opinião O seu canal É o melhor canal de todos Pois você conseguiu Nostalgiar Nem sei se existe essa palavra Também não sei Pessoas com seus vídeos E é por isso que eu amo O seu canal Pode demorar um ano Sem postar vídeo Mas eu vou acompanhar Sempre o seu canal E o estilo de vídeo É muito bom Quando eu assisto um vídeo Seu Que você acaba de postar Eu já quero outro Na hora Continue assim Não existe nunca E sempre se esforça Pra alcançar novas etapas Parabéns Cara, muito obrigado Muito obrigado Por considerar o meu canal Como o melhor canal De todos Cara, nem sei o que dizer Muito obrigado De verdade The Sims 2 E a Holicor Sitaikon 2 Também são jogos Da minha infância Novamente eu fico muito feliz Que eu tenha entrado Em contato com tantas pessoas Que também gostam Tanto desses jogos Muito obrigado Fico muito grato Pelos comentários O Now Disse Sinceramente Eu amo o seu canal Não só por causa Dos jogos que eu gosto Mas também pelo esforço Que você dá Em cada um deles Pra mim Não importa o tempo Que você demore Pra postar um vídeo Porque eu sei Que quando você lançar Vai ser bem feito É divertido Cara, muito obrigado Eu realmente me esforço É, eu fico muito feliz Que o meu esforço Vale a pena Que tantas pessoas Apreciem os vídeos Desse jeito O Luca O Luca escreveu um textão Também, é claro Ora, ora, ora Como posso descrever Em um comentário de Youtube O que o Marote Representa na minha vida Bom, muitas possibilidades Me abriram Mas apenas em Uma me torna comum Semelhança Marote Eu me pareço muito com você Nossos gostos de Youtubers De conteúdo De paixões E até estilo de vida E até estilo de fala Porém que tudo isso Tem a ver com o canal Pelos seus vídeos Eu me sinto como se fosse Uma parte da minha pessoa Realizando tal ato Como se fosse eu Realizando um sonho de criança O tão sonhado sonho De se tornar um Youtuber Por principalmente Sua personalidade Eu consegui desenvolver Uma espécie de correlação Com o seu canal Sempre quando você posta Algum conteúdo É como se eu estivesse Cada vez mais perto De uma realização Essa que não é a certa Mas poderia ser Talvez a felicidade Enfim O seu canal me proporcionou Conhecer o jogo No qual eu sou apaixonado até hoje Explore Conhecer jogos diferentes Viver experiências diferentes E oportunidade de acompanhar Um canal Que ninguém que eu conheça Saiba da existência É como se o Marot Fosse uma espécie de segredo Que a não revelação O tornasse cada vez mais especial Enfim Sou inscrito no seu canal Desde Minecraft Só pelo Twitter E pelo Discord Que pude falar com você Mas nunca pude agradecer você Pelo que proporcionou a mim Então muito obrigado Por tudo isso Cara Nem sei o que falar Muito obrigado De verdade Pelo reconhecimento Por gostar tanto Por apreciar tanto O canal Os vídeos Realmente Não tenho palavras Não sei o que dizer Muito obrigado Sou muito grato Pela mensagem Muito obrigado De verdade A Elia Coelho Ser canal é muito bom Eu conheci você através de Rollercoaster E gosto da sua série de The Sims Sou novo no canal E vou começar a ver Sua série de esporte Muito obrigado Eu acho que a série de esporte Vale muito a pena ser vista Os primeiros vídeos Dessa série atual São meio antigos Se eu pudesse refazer aqueles vídeos Eu faria eles diferentes Mas eu não acho que vale a pena ver Frisk Dreamer Boy Disse Cara Ser canal é um dos melhores canais Que já vi É um dos únicos canais Que vejo cada vídeo Que é postado Independentemente do horário Infelizmente Porque você não tem muitos inscritos Espero que cresça do YouTube Rumo ao 100k Isso aí cara Muito obrigado Rumo ao 100k Isso aí Hashtag Marote 100k Muito obrigado Por acompanhar o canal Tanto Por ver todos os vídeos Que eu posto Independentemente do horário Isso é muito bom Uma coisa muito boa de se ler Muito obrigado Por acompanhar o canal Por apreciar os vídeos Que eu realmente Me esforço muito em fazer Matheus Batista Disse Marote Descobriu seu canal Há pouco tempo Mas já acho um dos melhores Dessa plataforma Abraços Muito obrigado por comentar Aparentemente a maioria das pessoas Que tá comentando É inscrito no canal Há mais tempo Mas É isso aí Bem vindo ao canal Espero que você goste dos vídeos E das séries que estão por vir E que já vieram também Muito obrigado Pelo reconhecimento Em relação ao meu canal Gabriel Avila Fala Marote Beleza Sou Gabs E assisto seu canal Há alguns anos Cai meio de paraquedas Eu procuro de vídeo de esporte Antes mesmo do começo Da série Reborn Então faz muito tempo mesmo E desde então Eu assisto seu conteúdo Sendo sincero Não fui um inscrito ativo Durante todo o tempo Sem comentar Indo de vez em quando Na página Sempre que saia vídeo Sempre gostei da sua forma De redição E piadas muito bem colocadas Porque não teve graça Se não for no difícil E por isso Sempre votava mesmo Que passasse meses Sem assistir Mesmo que não tivesse vídeo Esperava uma nova oportunidade Parabéns pelos 10k Que você conquistou Irmão Se existe alguém Que merece esse crescimento No canal É você Muito obrigado Independente do tamanho Do canal Independente das adversidades Da vida Independente do quanto Tem sido curto Para gravar os vídeos Aqui está você Fazendo o que gosta E nos alegrando dessa forma Que o Youtube Tenha mais pessoas como você Fazendo porque gosta De verdade Porque se importa Com seus inscritos Porque tem prazer no que faz Obrigado de verdade Marote Que vê um 100k Um milhão E o infinito Péssimo Não precisa se desculpar tanto Cara Sério Nós entendemos Sério Cara Muito obrigado Por acompanhar o canal Há tanto tempo Pelas palavras Pela mensagem Por ainda dar uma chance Para o canal Mesmo depois de tanto tempo Sem postar vídeo Muito obrigado De verdade Não sei o que dizer Ovelha Negra Ovelha Negra disse Olá Marote Cara Nossa Seu canal Sempre me trouxe Muita alegria Lembro-me de quando Eu ficava entusiasmado Por ver vídeos novos De esporte Que era o que eu adorava Jogar e passar horas Me divertindo E vendo seus vídeos Jogando Era muito bom Com as dicas Que você passava Ou aplicava No meu gameplay E hoje em dia Não tem mais computador Mas a memória E o bom tempo Eram demasiado satisfatórios Para mim Parabéns pelos 10k De inscritos Você merece Cara Muito obrigado De verdade A coisa mais graficante Para eu ler Para eu ouvir Muito obrigado Pelas palavras Muito obrigado Pela mensagem Reverse Things BR Ou Mark Segundo ele Bem Seu canal é atualmente Incomum de se ver Te conheci pela atual Série de The Sims 2 Recentemente Cerca de uma semana E poucos dias Seu conteúdo Me agrada bastante Gosto bastante Dos seus comentários E é uma qualidade Nele sem exagero Nossa Muito obrigado A frequência dos vídeos Não me incomodaram Apesar de compreender De alguma forma Sei que querer demais Não é tão bom Quanto necessário Espero continuar Acompanhando seu canal Para matar a saudade Desse conteúdo Que tanto gosto Sua dinâmica em vídeo É notável A primeiros olhos O que não é nada ruim Ao meu olhar Não sou muito aquele Que comenta Ou divulga os vídeos No YouTube Em geral Sem exceção Nas redes sociais Por achar desnecessário Sei que a divulgação É sempre uma boa Mas partindo de mim Eu não me importo muito Se algum dia fizer isso Sei que é sobre seu canal Mas acabei me envolvendo junto Para compensar E me esforçar Para mostrar a presença Nos comentários Nos próximos vídeos Espero que não desista E que continue sendo Um exemplo de inspirações Para gerações futuras Muito obrigado Nem sei o que falar É... Muito obrigado Por apreciar os vídeos Por acompanhar o canal E é o que eu falei No início desse vídeo Eu não quero que ninguém Se sinta obrigado Ou se sinta mal Por não comentar Nos vídeos Assim, sei lá Você comenta Se você achar Que tem alguma coisa Pertinente para falar Ou se você quiser Perguntar alguma coisa Ou se você achar Que seria legal Fazer um comentário Sobre o vídeo De fato Mas assim Ninguém é menos importante Para mim Porque comenta Mais ou menos Nos vídeos Mas Muito obrigado Pela mensagem Kaique Reis Disse Só tem uma coisa Para dizer Não tem graça Assim do ponto difícil Império do Brasil Ball Comentou Que história Eu comecei a ver O seu canal Em janeiro de 2018 O primeiro vídeo Que vi Foi as funcionalidades Removidas de Spore Gosto muito desse vídeo Eu gosto muito desse vídeo Que eu fiz Eu vi esse vídeo Porque eu gostava de Spore E não tem muitos canais Que trazem esses vídeos Depois de assistir o vídeo Eu gostei da dinâmica Do seu canal O segundo vídeo Que eu vi Foi o easter egg de Spore E com esse vídeo Eu comecei a pesquisar Seus vídeos Até que cheguei Na terceira temporada De Spore E foi assim Que eu vi Que o seu canal Era muito bom Vi o potencial Vi que você não tinha Muitos inscritos E isso é injusto E me inscrever no seu canal Parabéns pela essa grande história E obrigado Por eu me interessar mais Pelo Spore 2018 pra mim Foi sua era de ouro Meus vídeos preferidos São os de Spore Sim Eu gosto mais de Spore Que o The Sims 2 Eu também gosto mais de Spore Que o The Sims 2 Muita gente gosta mais de Spore Que o The Sims 2 Eu acho Que acompanha o meu canal Pelo menos Apesar de muita gente Ter conhecido meu canal Nos últimos meses Pelos vídeos de The Sims 2 Eu ainda acho que a maioria Das pessoas que acompanham o canal Veio por Spore Pelo menos é Que esses comentários estão dizendo Mas é isso cara Muito obrigado Por acompanhar o canal É por se inscrever no canal E por achar que O meu canal era tão maior Pela qualidade dos vídeos Quem sabe um dia Chega a 100 mil inscritos Talvez demore um pouco Mas talvez um dia A gente chegue lá Muito obrigado pelo comentário Muito obrigado pelas palavras De verdade Gustavo16 disse Sua série de Spore Me fez reconhecer o seu canal E eu fiquei viciado nos vídeos Assisti um atrás do outro Foi muito bom Porque me ajudou a superar A minha depressão E legrar meus dias Não importa quanto tempo demore Pra lançar vídeos Eu sempre acompanho A série de The Sims 2 Me traz muita nostalgia E sentimentos positivos na minha vida Parabéns pelos 10k e sucesso Cara muito obrigado De verdade Saber que eu Os meus vídeos Te ajudaram a superar a depressão É um negócio Que eu não posso nem Eu não sei nem Tenho nem palavras Pra descrever o quanto feliz Eu fico Por meus vídeos terem Tido um impacto tão grande Tão positivo na sua vida Muito obrigado Pelo comentário Muito obrigado Por apreciar os vídeos Muito obrigado Por acompanhar o canal De verdade BlueRNR Conheci seu canal Pela antiga série de Spore Antiga? Então faz muito tempo também E vi que diferente dos outros Você se interessa E gosta de entender Como o jogo funciona Obrigado E continue com seus vídeos incríveis Nossa Valeu Por acompanhar o canal Há muito tempo Há tanto tempo assim A série de Spore Antes dessa série É realmente Faz muito tempo Que eu fazia ela Então obrigado A acompanhar os vídeos Apesar de eu ter ficado Tantos meses Tantas vezes Sem postar Muito obrigado De verdade Mateus030306 Oliveira disse Quem diria 10 mil né Faz um tempo Que assisto seu canal Mais especificamente 3 anos E estou bem impressionado Quando assisti sua série de Spore Já sabia que ia gostar Já que nesse tempo Também estava procurando Um youtuber que falasse sobre isso Mas eu gostei do seu estilo de vídeo Por causa das muitas coisas Como sua edição E o modo como você se representa ao público Tem tantas séries Que eu poderia sugerir Mas bem Não é só o que eu tenho Que concordar né Mas enfim Espero que leia esse comentário E também por favor Não fique sem postar vídeos Por mais um ano Já que né Quando isso acontece Na verdade Vendo agora Que foi por uns 6, 7 meses Eu fiquei achando Que o canal tinha acabado PS eu não sei se você já viu Mas saiu um Planet Zoo E queria que você fizesse um vídeo review Esse Planet Zoo Que foi a mesma empresa Que fez o Planet Coaster Parece muito legal Não consigo rodar ele no meu computador E gravar mais um tempo Esse meu notebook Ele até roda jogos Mas pra gravar mais um tempo Internamente não dá Por isso que é uma das razões Pelas quais eu gravo jogos mais antigos Também então na verdade Mas é Muito obrigado Por apreciar os vídeos Pelas palavras E por ficar no canal Depois de mesmo com tantos meses Sem eu postar vídeos Muito obrigado Por não desistir do canal Muito obrigado Pelo comentário Pela mensagem Lord Clash disse Ah mano O que dizer do teu canal É muito legal Que tipo de pessoa Que tem esse humor Mais engraçado igual você Na moral Nos vídeos de Spore Quando você colava Que ele não tem graça Se for no difícil Quando eu tô gargalhado Na real De quando é um dos melhores Que eu já vi Ah cara Esse negócio de Spore Não tem graça Se for no difícil Eu não coloquei isso Nos últimos vídeos Mas nossa Eu também ria muito Quando eu lembrava De colocar aquilo E foi o negócio mega Sem pensar Na hora Quando eu tava gravando O segundo vídeo de Spore Tava de tanto Aí eu pensei Muito obrigado Pela mensagem Pelas palavras The Movie comentou Seu canal é muito bom E é difícil encontrar Um canal que foque Em gameplays E tenha uma edição ótima Fora que você é muito simpático E conquista a atenção Em cada vídeo Muito obrigado De verdade Por apreciar o canal Pelas palavras Muito bom saber Que o esforço com edição Dá resultado Sou muito grato Por isso de verdade Cristian Estevan Marotti Gosto do seu canal E percebo que grande nível De disposição que você tem Vim pela série de 10 minutos 2 E estou gostando muito dela Não deixe de produzir Conteúdos tão bons Muito obrigado Muito obrigado por achar Que meus conteúdos são tão bons Como eu falei Eu me esforço bastante Às vezes eu fico até de madrugada Editando os vídeos Para conseguir postar eles Ultimamente eu tenho me dedicado Bastante ao meu canal Eu prometo que eu não vou Ficar mais meses Sem postar vídeo Igual eu fiz No início desse ano E no ano passado Mas é isso Muito obrigado De verdade Pelo comentar Aracnun comentou Tenho 16 anos Eu me sinto Eu sinto muita nostalgia Eu sinto muita nostalgia Também é meio engraçado Falar que você sente Nostalgia de O vídeo de Youtube Mas acontece isso E saber que tem pessoas Que sentem nostalgia Dos meus vídeos do Youtube É muito bom De verdade Muito obrigado Por acompanhar o canal Tão tempo Muito obrigado Por apreciar os vídeos E pelo comentário Pela mensagem Muito obrigado Nem sei o que falar Muito obrigado De verdade Carinha 4G Disse Eu não sei o que falar Pois quando começou Eu acabo fazendo um textão Então eu vou tentar ser rápido Seu canal é muito legal Te conheci através dos vídeos De Holy Ghost and Tycoon Classic É Teve um vídeo só disso Na verdade Eu não sei Mas nesse vídeo Parece que tu fez Com que eu gostasse do seu canal Entrei nele E fui vendo todas as séries e vídeos O mais legal É o seu conteúdo Ele é bem diversificado De modo legal E acho divertido Suas edições Aprendi coisas Em jogos Pacas Contigo aprendi Em Spore The Sims 2 E Holy Ghost and Tycoon Classic Eu peguei referência da árvore De 7 raiz Não sei se eu entendi Essa referência Mas enfim Muito obrigado Muita gente começou A acompanhar o canal Por causa do vídeo Que eu fiz De Holy Ghost and Tycoon Classic Talvez eu faça mais vídeos Sobre esse jogo Mas é engraçado Porque aquele vídeo em si É muito popular Mas a série não é tanta E eu não sei Porque é o mesmo jogo Só que eu ia pra celular E eu ia pra PC Eu não entendo isso Mas enfim Muito obrigado Pra acompanhar o canal Muito obrigado pela mensagem Naglo Richie Disse Seu canal é muito bom Tenho 13 anos E amo Spore Você é uma das poucas pessoas No Brasil Que ainda fazem vídeos Sobre Spore É legal acompanhar o canal Com bom conteúdo E de meu agrado Você poderia me adicionar Como amigo no jogo Meu nick é Nicolas Peixoto Então Muito obrigado Por acompanhar o canal Muito obrigado Por acompanhar os vídeos Eu honestamente queria Que mais pessoas No Brasil Fizessem vídeos de Spore Infelizmente não é uma realidade Mas Eu tô aqui E eu farei Mais vídeos de Spore As vezes as pessoas Perguntam isso Qual que é o nome Do meu nickname no Spore Eu vou colocar Na descrição Eu acho que vou passar A colocar na descrição De todo vídeo também Então se você quer me adicionar Tá aqui embaixo Eu vou adicionar todo mundo Eu acho que não tem limite De amigos pra adicionar no Spore Eu nem sei se esse negócio De amigos funciona ainda Eu acho que sim Eu nunca me preocupei muito com isso Porque dá pra ver Nos vídeos de Spore Quando eu tô na tela Da Galáxia Qual é o meu nome No cantozinho embaixo Mas enfim Tá aqui embaixo na descrição E eu acho que eu vou colocar Na tela também Minigames comentou Espero não ter chegado Da tarde demais Não Claro que não É bem provável que seja Isso que não dá Olharábao de comunidade Não Mas eu tô gravando esse vídeo Algumas semanas Depois de fazer essa postagem Justamente pra dar tempo De todo mundo Que queria comentar Comentar alguma coisa Marote Sempre que eu estava Passando por problemas Precisando escapar Do mundo real Recebi uma notificação De um vídeo seu A forma com que você faz Seu conteúdo Sempre me alegra Parabéns pelos 11 mil E alguns quebrados de inscritos Mas você merece Muito mais que um milhão Cara, muito obrigado Novamente É muito bom Muito gratificante Fico extremamente feliz De saber Que os meus vídeos Fazem da sua vida Dos seus dias Melhores Que te fazem Que te fazem Melhorar Em relação As coisas ruins da vida Fico Nem sei o que falar Fico sem palavras pra isso Nem sei Como agradecer Pelo comentário Muito obrigado É isso Esqueleto Anti-otaku Disse Marote Tu é muito especial pra mim Me ensinou A como jogar Sport direito Graças a tu Aprendi diversas coisas Que eu não sabia Sobre os games Como o fim da Maxis E a compra da Maxis Pela EA Que os canais pequenos São melhores Que os grandes Obrigado por existir E fazer parte da minha vida Cara, muito obrigado De verdade Fico muito feliz De passar informações Sobre os jogos Que eu gosto também Sobre EA Games Sobre a Maxis Sobre o The Sims Do Sport É muito bom saber Que os meus vídeos Ajudaram E ajudam as pessoas A aprender mais Sobre isso A divulgar essas informações Sobre os jogos Então muito obrigado Por acompanhar o canal Pelo comentário E pela mensagem Lipe Dino comentou Comecei a jogar Sport muito novo Gosto de evolução E paleontologia Por isso gosto do canal E de Sport Eu também comecei a jogar Sport muito novo Eu joguei quando saiu Em 2008 Eu tinha 10 ou 11 anos Mas eu gosto mais de Sport Pela parte espacial Pela parte galáctica Mas esse que é o legal de Sport Tem um pouco pra cada tipo de pessoa Muito obrigado Por acompanhar o canal Muito obrigado Pelo comentário E pela mensagem Arthur Gameplay disse Marote Só diga uma coisa Tu é zica Muito obrigado Valeu Breno Dorsani comentou Cara O teu canal é um dos poucos Que eu tenho vontade De esperar os vídeos Pois eles são muito bem editados E me entretém bastante Vai eu Sei que eu disse isso Uma infinidade de vezes Nesse vídeo Mas muito obrigado Por apreciar tanto o canal Por gostar tanto do canal Eu fico muito feliz de ver isso De verdade Muito obrigado pela mensagem E o último comentário É do Só no sapatinho Que comentou Eu vejo o seu canal Há mais ou menos um ano E sempre adorei o seu conteúdo Não tão vulgar Pois não vejo tanta gente A jogar Olha que você está aí com dois Sms2 no YouTube Manda um abraço pra Portugal Ah Portugal Adoro Portugal Fico muito feliz Que tenha gente Do outro lado do mundo Vendo meus vídeos Um abraço pra Portugal Pra todas as pessoas Que acompanham o meu canal Que são de Portugal No Analytics do YouTube Dá pra ver que tipo Mais ou menos 2% Das visualizações Do meu canal São de Portugal Então se você é de Portugal Muito obrigado Por acompanhar os meus vídeos Se você é do Brasil Ou de qualquer outro país Que fala português Ou inglês Ou qualquer coisa assim Muito obrigado Por acompanhar os vídeos De qualquer jeito Mas é isso Esses foram todos os comentários Eu não contei Eu acho que foram tipo 50 comentários Eu acho que eu li todos Meu Deus Eu acho que não deixei passar nenhum Se eu deixei passar algum Se eu não li o seu comentário Coloque aqui embaixo Esse vídeo ficou muito grande Faz 1 hora e 20 minutos Que eu estou gravando Eu achava que ia ficar Bem menor esse vídeo E eu acho que Assim A edição vai ficar bem menor também Mas é isso aí Esse é o vídeo E antes de finalizar Eu só queria dizer Antes de finalizar Estou até meio sem voz já Antes de finalizar Eu só queria dizer uma coisa Que eu falei mais Pro meio do vídeo Que é Quando eu falo Quando eu peço No final dos vídeos Pra vocês darem like No vídeo Comentarem Adicionarem aos favoritos Compartilharem Me seguirem no Twitter Eu peço isso em parte Porque ajuda na divulgação Do YouTube e do canal Mas principalmente Porque eu gosto De fazer isso Quando eu vejo um vídeo Que eu gosto Eu gosto de like Em vídeos de criadores Que eu gosto E a minha intenção É mais lembrar do like Na verdade Do que pedir de fato Eu não quero que você dê like Se você acha que o vídeo Não merece o seu like E na parte de comentar Eu gosto de comentar Nos vídeos Eu gosto de participar Da comunidade Dos canais que eu gosto Quando eu peço Pra vocês comentarem É mais pela interação Não só de mim Com vocês Mas como vocês Entre vocês mesmos Eu não quero que você comente Só por comentar Só porque eu pedi Assim Se você quiser comentar Só por comentar Tudo bem É até bom que me ajuda Em relação As métricas do YouTube Mas eu jamais Quero que você Se sinta mal Por não comentar Em algum vídeo Ou se sinta obrigado Forçado A comentar em algum vídeo Isso é definitivamente A última coisa que eu quero Que você sinta Em relação ao meu canal Porque como eu falei Mais cedo Eu acho que toda pessoa Que acompanha o canal Tem o mesmo valor Independentemente De quantos likes A pessoa dá Ou quantos comentários A pessoa faz Ou a quanto tempo Ela tá inscrito No canal Mas eu acho que é isso Eu já me estendi bastante Hoje eu vou acabar o vídeo Por aqui Esse vídeo tá muito grande Eu tô até com sede De tanto que eu falei Mas é isso Pela última vez Nesse vídeo Muito obrigado A todas essas 10 mil pessoas Que agora são 11,3 mil pessoas E que acompanham o canal Que já se inscreveu no canal Por mais que A maioria dessas 11,3 pessoas Não esteja mais acompanhando o canal Quero agradecer Pra todo mundo Mesmo que a maioria Não vai ver esse vídeo E agradecer também As pessoas que estão vendo esse vídeo Que tem acompanhado o canal Nos últimos vídeos Nessa nova fase do canal Que eu tô tentando trazer De postar vídeos com mais frequência Toda semana Na verdade agora Duas vezes por semana Eu tô gravando esse vídeo Antes do dia 17 de novembro Que é quando eu vou postar Vários vídeos no mesmo dia Eu não sei como isso vai acontecer Eu tô planejando isso na verdade Mas quando eu postar esse vídeo Isso já vai ter acontecido Então eu não sei como é Que vai ter acontecido Mas enfim Muito obrigado a todo mundo Que acompanha o canal Que comenta ou não Que dá like ou não Que adiciona os favoritos ou não E que principalmente Gosta do canal Aprecia os vídeos É isso Que assiste os vídeos Que gosta dos vídeos Especialmente obrigado A todo mundo A todas as 50 pessoas Que comentaram Na aba da comunidade Da postagem que eu fiz Quando eu fiz aquela postagem Eu não sabia Que tanta gente ia comentar Eu achava que ia ter Talvez 10, 15, 20 comentários Teve mais que o dobro Do que eu achava que ia ter E eu jamais ia imaginar Que eu ia ter tantos comentários Tão emocionantes Tão marcantes Tão icônicos Tão importantes pra mim Muito obrigado a todo mundo Que comentou naquela postagem Sem vocês Esse vídeo seria impossível E eu sou eternamente grato A todo mundo Que compartilhou As mensagens Comigo E com as pessoas do canal E é isso aí Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Falou e Tchau 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 Tchau